Mimimi movido a álcool, entendeu? Aí vai, essas alegrias de sensação de liberdade, todo mundo gosta. Verão, bares na beira-mar, festas feitas escondidas, cultos de igrejas com euforia pedindo covid, só pode ser. E se a pessoa junta 100 pessoas, não vai socar para 50, e começa a gritar todo mundo, ainda tem um palhaço de vermelho organizando, quer dizer que isso aí tem que começar a ir para a cadeia. Porque nós estamos indo nos bares e vamos também agora nesses cultos religiosos. Vocês vão intensificar isso? Lógico.